Salve galera, meu nome é Rafael e o meu é Raíssa e esse é o Jogo Pelado Responde 3, roda a vinheta! Você deve estar percebendo, lógico que a gente está num cenário diferente, buscamos dar uma inovada, viemos gravar hoje ao ar livre, tá? Certo que está um tempo de chuva, mas não tem problema, estamos aqui na Praça da Catedral em Maringá. E vamos então para a primeira pergunta, sem enrolação que a bateria hoje está acabando, Leque, pega a visão. Quem fez, amor? Daniel Mello, só estou perguntando para ver se apareço. Zoeira Pelado, quantos anos tu tem e quanto tu pesava? E quanto tu pesa e quantos anos você e a Raíssa tem? Tá, quantos anos eu e a Raíssa tem e quanto que eu pesava antes da cirurgia? A dúvida que ficou no vídeo passado. Eu tenho 22 anos, você tem... E eu pesava 138 quilos e atualmente pesa 84, Leque. Está aí sanada a sua dúvida, eu jogo Pelado, eu emagreço e da vôo. E vamos rapidamente para a segunda pergunta. É Harry o quê? Harry das Armas. Harry das Armas? Vai. Vai? Eu tenho que falar o nome? Amor, eu... Pode falar, Harry das Armas, só o nome que eu edito depois. Eu não sei ler esse nome. Harry das... Você vai me fuder, mano. Está com pouca bateria. É, lê esse. Vai. Ó, essa daqui ela não deu conta de ler o nome. É o Harry das Armas que perguntou. Pelado, pergunta para o vídeo. Eu sei que tu namora e tal, mas tu já foi nas primas? Ele quer saber se eu já fui na zona. Então... Eu já fui na zona. Hoje eu durmo lá pra cima, na casa das primas, na casa das primas. Foi numa festa, mas isso aí fica para um outro vídeo. Eu vou gravar um vlog contando a história de quando eu fui na zona. Hum, tá. Não gostou, né? Você... Ó, velho, você está fudido. Você falou, depois isso aqui vai dar uma treta. Vamos para a terceira pergunta. Você é o King? Ai, cada nome? Aí, lê do jeito que você conseguiu. Você é o King? É, é. Fê King. Vai, mãe. Está acabando a bateria. Vai. Fê King, Rafa, como lidaria com a perda de um amigo virtual que jogou contigo muito tempo? Pô, eu acho que a perda de um amigo virtual é uma coisa muito difícil para a gente. Eu considero, vou dar um exemplo, um amigo virtual que eu tenho, que eu, olha, de consideração, gosto muito, que é o Noronha. Se eu perdesse, tipo assim, eu acho que eu entraria em choque. Eu acho que a primeira atitude que eu ia ter se eu perdesse um amigo virtual, eu iria de uma consideração, claro, grande, igual é o Noronha para mim. Eu iria na casa dele e, lógico, por exemplo, dar uma força para a mãe dele, para o pai dele. Acho que seria muito difícil mesmo. E a atitude que eu ia tomar seria essa. e tentar dar uma força para a família. Mesmo sendo um amigo virtual, isso daí não tem nada a ver. A gente já está presente nesse momento difícil aí junto com a família dele. Então, vamos para a terceira pergunta. Andrés Regli, o que vocês viram primeiramente um no outro, para depois de um tempo rolar esse amor? Eu começo ou você começa? Você. Eu? A primeira coisa que eu vi na Raíssa, ela estava de costa, eu vi a bunda dela. Aoooooooh, potência! Você estava de costa andando na rua, eu vi tua bunda. Fui sincero. Ai, amor. É, mas você estava de costa. Tá bom! Tá, vai, sabe? O meu foi teu olho na hora que você parou e tal. Meu olho? Sim. Aí, Leif, tá respondido. Então, a primeira coisa que eu vi nela foi a bunda dela e a primeira coisa que ela me viu foi o olho. Mas ela estava de costa. Então, vamos... Vamos para a próxima pergunta. A quarta pergunta do vídeo de hoje. Iago Scrimi... 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 Ela não... Ela só vai estar na tela o sobrenome. A pessoa vai ver se... Qual que foi a pergunta? Como consigo virar um ADM? Mano, essa pergunta de como você vai virar um ADM vai ficar para o próximo vídeo no canal. Vai ter logo mais uma entrevista com a ADM Aurélio. E lá, a gente fez essa pergunta. Então, depois desse vídeo, quer saber como você vira um ADM do Legend Online? Confere o vídeo que foi a entrevista com a ADM Aurélio. Demorou? Vamos para a próxima pergunta. Matheus Costa. Jogo pelado. O que é mais importante na sua vida? Mano, eu acho que a coisa mais importante na minha vida hoje... Hoje. O que é mais importante na minha vida? Está sendo lutar pela minha saúde, eu estou achando. Porque ultimamente eu não tenho saído de hospital, a raiz ser testemunha. Eu acho que o mais importante ultimamente na minha vida é buscar a minha saúde. É justamente tentar ter uma vida boa. Está difícil, mas agora eu acho que a gente... Tomara, né amor? Que a gente tenha recuperado aí. Que eu não aguento mais ficar internado em hospital. E é isso aí. Próxima pergunta, né? Bruno Zica, que é o Noronha? É o Noronha. Qual é o objetivo que você... Qual é o objetivo que você quer alcançar na vida? Sem ser no canal. Exemplo, casa, vida, namoro, moto, etc. Valeu. Mano, um objetivo que eu quero alcançar na minha vida é ter uma independência financeira muito grande. Eu não quero chegar num momento da minha vida de não depender de ninguém. Por exemplo, eu quero morar em tal cidade, eu tenho dinheiro pra ir lá, avô, por exemplo, se um dia eu for casado com a Raíssa, a gente muda pra algum lugar. Eu acho que é essa independência financeira. Porque tipo, eu trabalho, mas eu não vou negar que volta e meia minha mãe, minha avó me dá uma ajuda ou não. Mas eu, a minha realização mesmo, eu acho que vai ser quando eu tivesse dependência financeira. Poder fazer o que eu quiser sem depender de ninguém, dar ajuda mesmo assim, entendeu? Eu acho que é isso aí. É a minha ideia, beleza? Próxima pergunta, pode falar também. Vocês repararam que ela tá loira? Comenta aí embaixo o que vocês acharam do cabelo dela. Ela tá doida pra ler os comentários, vocês falando o que achou do cabelo dela. Tá, amor. Vai. Luiz Henrique, mano, Jogo Pelado, minha pergunta é o seguinte, você e a Raíssa tem planos no futuro e para o canal? Planos no futuro, eu acho que ficou claro no vídeo passado, mas eu separei essa pergunta porque falou um pouco do canal. Os planos que eu já falei que eu tenho vontade da gente ficar com os Estados Unidos, lembra que eu falei? Da gente casar e de morar nos Estados Unidos. E o futuro do canal tem muitos planos sim, cara. Se a galera fortalecer mesmo com esse projeto aí, da doação dos 5 reais, que às vezes não parece muito, mas faz toda a diferença, o plano é se dedicar integralmente mesmo para esse canal, cara. É estar buscando aí trazer 6, 7 vídeos por dia mesmo. É esse daí que é os planos que a gente tem para o canal, beleza? Vamos para a próxima pergunta. Pega a visão. Biel Reis, Jogo Pelado, você tem algum outro trabalho além do YouTube? Qual? Tenho, cara. Atualmente eu trabalho num escritório que é assim, eu desempenho dois trabalhos. Vou tentar resumir rapidamente que a bateria da câmera hoje está curta, Alec. Eu trabalho num escritório administrativo, faço setor fiscal, por exemplo, nota fiscal de nota de garantia de uma distribuidora automotiva. Eu trabalho com motor de carro, trabalho com amortecedor de carro, embreagem de carro. É uma firma que vende para auto peça, por exemplo, a distribuidora, ela vende produto novo. E todos os produtos que dão defeito, caem na minha mão, volta para mim analisar se tem defeito e se o consumidor deve ou não receber um novo produto. Tipo, é o pepino basicamente. Eu analiso esses produtos e realmente se ele tiver defeito, devolvo para a fábrica. Porém, tem todo esse trâmite fiscal, tem que fazer nota, tal, tal, tal. E eu também faço essas notas no computador. E esse é meu trabalho. É uma garantia, espécie assim de auxiliar administrativo focada em garantia de peça de carro e moto. Acabou? Ó, cara, acabou. E foi bem curto. Eu acho o vídeo de hoje também. A gente está sem bateria e o pessoal comentou muito assim. Quero pedir para vocês. A galera respondeu muito o vídeo passado falando, ah, gostei, não sei o quê. E acabou um pouco esquecendo de deixar perguntas. Então, quero pedir para você. Deixa mais perguntas, Alec. Vamos então, ó, uma coisa que eu quero fazer. Eu vou abrir um site aqui. Pera aí, vou abrir, ó. Galera, como eu falei, chegou o momento de a gente agradecer para os patrocinadores do canal. Foi a galera que contribuiu essa semana aí cinco ou até mais uma quantia em valor para o nosso canal continuar seguindo do jeito que está e melhorar. Tentar essa independência mesmo para o canal, para a gente se dedicar. Eu vou estar lendo uma raiz, só ler outra e assim a gente vai. Vai estar passando na tela o nome da pessoa que contribuiu e a mensagem que ela deixou. Porque quando você contribui, aparece no site uma mensagem para você deixar. E olha que legal a mensagem que os patrocinadores do canal deixaram. Fernando Rocha Ribeiro, Nando Ribeiro. Salve, mano pelado aí. Desejo toda a sorte do mundo nesse seu sonho. Que Deus ilumine e abençoe seus caminhos. Tudo vai dar certo. Logo mais aí. 50 mil. Depois o céu é o limite para esse canal top. Forte abraço. Tamo junto, mano. Fernando, tamo sempre junto. Agradeço de coração por essa colaboração. Beleza? Vamos ver quem foi o próximo patrocinador do canal. Raiz Silva Santana, Aiolos S75, Todd S16. Salve, mano pelado. Inspiração de eu voltar ao cenário do Legende Clássico. Foi você, mano. Tamo junto. Mano, agradeço aí. Ó. Ô, louco. Você, ó. Salve aí, mano. Você ter voltado para o Legende Clássico. Inspiração, mil. Satisfação. Service 75 tá bombando, mano. E agradeço por você ter feito essa colaboração. É o canal do Mano Jogo Pelado. Eu agradeço em nome desse bonde aqui pra você, mano. Tamo junto. E o próximo patrocinador aqui, ó. Foi o Anadilso BR. Anadil, Service 75, Legende Clássico. Valeu, irmão. Tô fazendo essa contribuição porque acredito no seu trabalho. Rumo 100 mil inscritos, mano. Valeu, mas valeu de coração mesmo por acreditar no nosso trabalho, velho. Valeu por essa contribuição, ó. Tô fechado contigo e até a próxima aí. João Fernando. Meu mano aqui, quem fala é o João Fernando. Tô fazendo essa doação porque é o canal e você merece todo o apoio do mundo. Parabéns por ser assim. Continue sendo humilde. Manda um salve pra mim e pros meus amigos, Gustavo e pro Jefer. Ó, humildade sempre, meu mano João Fernando. Obrigado de novo, em nome de todo esse canal, por ter feito essa colaboração. Todo mundo tá vendo aí que você tá fechado com o canal, mano, ó. Sem palavras, sua atitude aí. Tamo junto. Vamos pro próximo colaborador aqui, ó. Ó, tem mais o último colaborador. Ele colocou pouca coisa. Então, quero pedir quem for doar, pra quem quiser participar. No domingo que vem vai ter esse salve. Ele colocou só assim, ó. Vai tá passando na tela, ó. Nick Vini Reinald, servidor 3. É Deus. Salve aí pro Vini Reinald, do servidor 3, mano. Tamo junto. Mas, se quiser deixar uma mensagem aí, deixar uma palavra, eu acho bem mais top. E não esquece, cara, deixa mais perguntas aí pra semana que vem. Tamo junto, coletividade. E esse foi o Pelado Responde de hoje. E por favor, pede, comenta aí o que você achou do cabelo da Raíssa. Ela tá aqui me cutucando. Fala, pessoal. Tamo junto. Manda um tchau, um salve pra as quebradas. Finaliza o vídeo aí com algumas palavras. Ah, eu não sei. Ela não sabe. Fui. Coroa aí, compadre, se você fechar comigo, desce o dedo, solta o like, fortaleça o indivíduo. Informação e novidade com os rap de verdade, inteligência e persistência resulta na qualidade. Conteúdo de primeira, quer tá sempre informado, o canal da dianteira do mano, jogo pelado. Solta a voz, solta a rima, no final eu lago um grito, sou feroz na disciplina, salve para meus inscritos.